Nivyuk Arctic Race 25 Primeiro voo Piloto com peso total de 102 kg Celete Impress 4 Parapentes anteriores Chile 5 da Skywalk Delta 4 do Zoni Local do voo Rampa de Bela Vista, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais Horário da decolagem 11 horas Horário do pouso 12h30 Técnica da decolagem Mitsu Usando os tirantes Sars e Bess Condição do voo pré-frontal com vento em torno de 12 km por hora Nordeste e Leste Voo térmico Decolagem conforme filmagem Suave, sem qualquer avanço ou tendência O tirante A está praticamente unindo as linhas do centro e dos lados Então peguei somente nas linhas do centro para iniciar a inflagem Pelo alongamento de 6,5 de aspect ratio Tem leve tendência de voar primeiro as pontas do parapente na decolagem Por isso é aconselhável dar forma bem curvada de ferradura na asa no momento da decolagem O Arctic R possui um curso de freio bem longo Para mim, que costumo voar enrolando a mão uma vez nas linhas, ficou perfeita a altura Os pequenos batoquinhos do tirante B ficam na altura perfeita para uma pilotagem confortável A pilotagem por esses batoquinhos do tirante B é suave e precisa Tanto nos voos de tirada quanto fazendo curvas abertas Nas térmicas, usei o comando dos freios, que tem pressão confortável e são bastante precisos O peso do corpo faz a enroscada na térmica ser bastante plana e eficiente Demandando pouca força no braço para manter a curva Algumas turbulências foram sentidas Mas a reação do Arctic R não tem tendência de avançar nem recuar Senti bastante confiança e nenhum susto Não consegui acelerar o Arctic R, pois o mosquetinho do acelerador soltou e entrou para dentro da selete Pelos demais reviews que li, dizem, todos eles, que exatamente essa qualidade é o ponto alto do novo Arctic Race A velocidade acelerada Fica para o próximo voo essa análise específica Em pequenos wingovers, o Arctic R tem tendência de estabilizar o balanço E precisei fazer força para induzir o pêndulo do wingover A asa por si só tende a voltar à posição neutra de voo Em espiral leve, tive de insistir muito para começar a girar Pois a tendência da asa é permanecer em voo absolutamente estável, sem balanço ou curva Dei umas seis voltas e ao relaxar a força do braço A asa imediatamente para o giro e retoma o voo normal O Arctic R tem um planeio incrível acima do Delta IV que estou acostumado a voar Principalmente pilotando pelos batoquinhos do tirante B No pozo fiz a aproximação em S e apesar de muitas bolhas térmicas pelo horário, meio dia e meio A asa se comportou com segurança e precisão Na reta final, soltei mais os batoques e acelerei E na aproximação, meti a mão no freio Fazendo com que a sustentação aumentasse e o pouso foi fácil e tranquilo Minha opinião é que o Arctic R é uma máquina própria para a XC Cross Country Ela quer voar estável e o mais longe possível Gostei muito da experiência Em menos de 15 minutos de voo, eu já estava 100% confortável com a vela Definitivamente estou trocando meu Delta IV por essa máquina de XC chamada Arctic Race E se tiveram o que mesmo Me deixa aqui Obrigado.